E aí, galera, bom dia pra você! Salmo 37, versículo 7, nos dias Descansa no Senhor e espera nele Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem que executa mãos em dedos Salmo 37, versículo 7, queria que você entendesse bem Descansa no Senhor e espera nele Vimos numa época, meus amados, onde as pessoas estão gananciosas Atrás de bens materiais Pessoas que estão com problemas, que não tem solução Pessoas que às vezes estão lutando dentro de si próprio Entendendo que os outros estão sendo abençoados Ele se sente totalmente fraco, totalmente incomodado Totalmente ansioso com a sua vida Porque nunca alcança os seus objetivos E de outro lado, ele observa os outros conseguindo tudo Na sua visão Mas eu quero dizer pra você, meu amado A sua visão pode ser bem deturpada Daquilo que você realmente está vendo Ou do mundo real O mundo real é bem diferente Para as pessoas que não conseguem encontrar consigo próprio Com aqueles que não conseguem descansar, meu Senhor E aqui o salmista, ele faz um convite a nós, a todo ser humano A descansar no Senhor Em vez de ficar lutando, batendo a cabeça E questionando Descansa no Senhor Coloca a sua vida diante do Senhor Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Se você tem alguma solução Ou algo que você não depende de você mais Agora Meu amado Dobre seus objetivos E quando depender de você Faça trabalho Corra atrás Busque a paz Vista Ore Trabalhe Estude Procure resolver o seu problema Mas sempre coloque diante de Deus Para que Deus te dê sabedoria Para que Deus te dê discernimento Há coisas na nossa vida amada Porque só Deus pode resolver Só a oração Só o joelho Então seja persistente na vida de oração Não fique preocupado com isso E nem preocupado com aquilo Preocupe-se em ter a sua vida reta diante de Deus A entregar sua vida ao Senhor E pode esperar nele Deus irá surpreender você Descansa no Senhor E espera nele É isso aí PR.dadilunia Se gostar Dê o seu like Esteja comentando os nossos vídeos A sua participação é muito importante No nosso canal Se não é inscrito Inscreva-se Deus o abençoe Fique na paz